Salve! Salve, baseado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje estamos aqui no CSGonet. Depositei uma barbaridade, estou com um saldo exorbitante. Se você gostar desse conteúdo de eu depositando meu próprio dinheiro no CSGonet e tentando fazer o profit, já deixa o like, comenta aí. Normalmente, os vídeos aqui do canal são depositando na conta de inscritos, hoje eu decidi depositar na minha, né? Também sou gente, também mereço. Vamos lá, clã. Ó, eu estou com 4.821 dólares aqui. Obviamente, utilizei o cupom SORT, que me deu 40% de bônus no depósito. Já mostrei aqui pra galera. E vamos lá, clã. Eu não tô pensando em tryhardar, eu tô pensando em manter os pés no chão. Pra gente começar, tipo, porra, com o pé no chão. Vamos tentar pegar umas skins de 300 doll, por quê? Porque 300 doll são as skins que eu pego pra fazer o sorteio relâmpago durante a live. Por exemplo, hoje, eu estou sorteando pra rapaziada da live, pra quem depositar durante a live. Essa Flipcase Hardened Blue Jam no Backside. Essa faca tá incrível, linda, maravilhosa. E é só pra quem depositar usando o cupom SORT no CSGonet durante a live. E as pessoas que participam do sorteio relâmpago podem também participar do sorteio mensal. Então, o sorteio mensal já é um extra. Isso aqui é como se fosse o extra do extra. Deixa eu mostrar essa faquinha antes de mais nada, pra vocês lá dentro do jogo. Só pra vocês terem uma ideia. Playside. Coisa linda. Tá bem douradinho. Mano, pera aí. É a Playside. Mano, eu fiquei pensando que eu fiquei bugado. Eu falei, mano, isso aqui é Backside ou é Playside? Mas é Backside. Porra, se fosse esse Blue no Playside... Caralho! Olha só, o Playside dela. Mano, o Playside já tá legal, tá ligado? E é uma Flip. Na hora que tu mete um F, toma. Meteu F, toma. Toma, toma. Ai! Ai! Toma, então. Então toma. Agora eu quero saber no chat qual skin dessa vocês acham que merece estar nos sorteios relâmpagos. Mano, o que vocês acham da gente ir pra cima dessa Hunt Megama? Com, tipo, 15 dólares. Tipo, a gente não vai atrás de uma só, não. A gente vai atrás de várias. Essa seria uma delas. Justo, né? Então vamos lá. Se quiser pagar, tipo, nas primeiras 10 rodadas, eu agradeço. Nas primeiras 10 já pagar, eu agradeço bastante. Beita e beita. Beita e beita. Tá lá! Foram quantas, chat? Cinco. Um chat, um chat. Coisa linda. Já ganhamos 286. Ela não tá disponível. Vamos de Doppler? Então bora. Já peguei. Enquanto isso, já vou atrás de outra. Mano, e uma baioneta freehand? Vocês piram nela? Tipo, na moral, agora é pra esquipar uns heads, né? Vamos 10 vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto, pra tirar, porque a gente acabou de ganhar, né, velho? Alguém faz a humildade de ver se nesses 10 cliques que eu fiz teria dado bom? Só de curiosidade... Ai, beitou. Eu teria pego duas jogando 10%. Vamos, S.Gonete! Eu te amo, véi! Eu te amo, S.Gonete, seu maravilhoso! Tá lá, já pegamos 600 dólares. Chama! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos de paracordia, Laura. O que vocês acham? De novo, né? Dez vezes aqui com 0,5% pra tirar, né? Pronto, aí a gente dá uma olhadinha lá, só pra, né? Aqui foi longe, aqui foi longe, aqui foi longe, aqui foi perto, mas não ganhava. Longe, 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 longe. Perfeito. Esquipamos head de novo, bonitinho. Agora a gente vem aqui, coloca 15 doll de novo e vamos. Não. Vamos! Caralho! Caralho! S.Gonete, na moral, tu é maravilhoso! Ela não tá disponível, qual que ela vai pegar, clã? A gente tá no bônus, tipo, a gente tá no começo do bônus, tá ligado? Ah, não dá pra pegar ela. Mas eu acho que é, vamos tentar pegar ela que a gente tava querendo, mas eu acho que ela também não vai estar disponível, né? Ah, não vai não, bobo. Claro que vai, tá aí, ó. Olha lá. Olha o Smuka! Smuka! Que do céu! Voltou forte, hein, Smuka! Smuka 5 doll virou 255 chama! Smuka, não foram muitas tentativas, você acabou de falar que... Uma, duas, três. Três tentativas. Uma louca. Chegou a Huntman, as outras duas ainda não veio. Ela veio phase 1, float 0, dot 0, 3. Ok, R$1.500 vai pra sorteio relâmpago pra vocês, vocês estão ligados? Coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa fina. Paulo, eu acabei de abrir a Al em Alpe e veio duas. Caralho! Meu irmão! Tu abriu 10 e veio duas Alpe! Caralho, você cigonete tá como, irmão? Coisa linda, coisa linda. Horro! Vamos 10 vezes aqui? Padrão, vamos manter essa estratégia. Uma, duas, três. 10. Perfeito, a gente dá uma olhadinha lá no Proveble. Nossa! Aqui não é pegava. Tu tá indo na mesma faca, tu acabou de pegar ela, mas a gente trocou, né? Três. 10. Longe, longe. Eu não vou nem falar nada. Gastei outra. Uma. Vamos! Vamos! Mano, ser cigonete é a coisa mais maravilhosa que tá existindo, irmão. Ai, também não tá disponível. A galera já tá rapelando o site que mais nada tá disponível. Vamos tentar pegar essa de novo, essa de novo. Caralho, o gringo chora. Ele que tá chorando. Mano, baioneto, vamos trocar por outra baioneta, né? Ser cigonete, guys. Quem quiser depositar aí, com sorte. Pegamos quantas facas já? Quatro. A gente gastou 300 dólares e pegou 300, 600, 900, 1.200. Pegamos aqui a Doppler. Eita, alguém ganhou faca. PH! PH aqui na live! PH aqui na live, velho! Coisa linda! Parabéns, PH! Chegou a baioneta. Chegou a baioneta. Chegou. Caralho, veio o Minimal Air. Coisa linda. 0.07. 1.600 reais. A Slaughter. 1.767 a Aço Azul. 1.600 a Doppler. 1.500 a Gamma Doppler. Vocês querem mais ou já tá bom? Mais! Pelo amor de Deus, se o chat tá querendo, vamos em busca, velho. Mano, uma Ursus dessa, Crimson. Coisa linda, né? Vamos esquipar o Red, né? Uma, duas, dez. Perfeito? Agora a gente aumenta isso aqui pra 15 Doll e Fé. Nossa, Beidou. Ai. Mais essa, CS Canet. Mais essa, mais essa, mais essa. Paga! 30 Doll. 30 Doll. Vamos lá. É. Não é sempre que também vai dar, né? Vai ser moleza, né? Mas você acha que já pagou. Vamos! Tá tranquilo, tá tranquilo. 5 facas. Mais ou menos 1.500 dólares. Um pouco mais de 1.500, se a gente for somar o pé da letra. E gastamos papo de 700. Nem isso. E tudo bônus. Tudo bônus. Chegou. Ela veio testada em campo, stat track. Nossa, um floatzinho bom aqui. Hum, 0.35, mas tá bom. Mano, vamos somar quanto que a gente pegou aqui ao pé da letra. Essa daqui vale... Porra, a última vendida foi por 2.200. Tem uma encomenda de 1.500. Aí fica a dúvida, né? Colocar no meio termo. 2.000? 1.800? Vamos colocar 1.800? Essa daqui vale 1.600. 8.300 reais. 8.300 reais. Tá lá! Mano, isso aqui foi bônus do cupom sorte. Bônus do cupom sorte. Pra finalizar esse vídeo, vamos ver essas skins todas lá dentro do jogo. E aí, se você quiser conferir os vídeos na íntegra, vem pra live que 99% dos vídeos são gravados em live. Fechou? Huntsman Gamma Doppler. Float 0.03. Coisa linda. Huntsman Doppler. Float 0.06. Não foi um float tão bom, porém... Veio toda preta em cima e embaixo. Um meinho azul. Coisa linda também. Baionetaço azul. Não tem erro. Não tem erro. Float 0.23. Paracord. Isla... Oh! Mano, esse daqui é um pattern diferenciado demais, velho. A galera aí deve saber o nome desse pattern, mas é diferenciado esse pattern, tá? E por último, Ursus. Caralho, veio com uma teia centralizada legal aqui, hein? E veio com uma teia, duas teias bem centralizadas. Essa daqui principalmente, uma teia muito na miuca. Porra, vai tomar no cu. Tão falando que o pattern desse daqui é o pattern Saulo. Calvo com duas entradas. Bom, vamos lá, Cláudio. Agora que já mostrei todas as faquinhas que a gente pegou aqui, qual o seu voto de faca mais linda que a gente pegou? Dessas cinco. Qual você achou mais top? Paracord. Paracord, paracord. É, a Paracord ganhou aí pela decisão do chat aqui na Twitch. Agora eu abro espaço para a votação aí de vocês do YouTube. Deixa aí nos comentários qual das cinco facas você mais gostou e qual das cinco facas você mais gostaria de ganhar. Porque todas as facas dessas daqui que a gente pegou vão para sorteios relâmpagos. E vem pra Twitch pra conferir esse sorteio relâmpago e quem sabe você participar e venha ganhar. Coisa boa, né? Então, twitch.tv barra Saulo, já vai deixando o like no vídeo, comenta, se inscreve no canal. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Fui, tamo junto, véi.